Meus bons amigos, onde estão? Notícias de todos, quero saber Cada um fez sua vida de forma diferente Às vezes me pergunto, malditos ou inocentes Nossos sonhos, realidades Todas as vertigens, crueldades Sob os nossos ombros Aprendemos a carregar Toda vontade que faz vingar o bem Que fez pra mim Assim, assim Me fez feliz Assim Amor sem fim Não esconde O medo De ser Completo E perfeito Meus bons amigos, onde estão? Notícias de todos Quero saber Sob os nossos ombros Aprendemos a carregar Toda vontade que faz vingar o bem Que fez Que fez Pra mim Assim Assim Me fez Feliz Feliz Assim Eu quero ouvir vocês Amor sem fim Não esconde O medo De ser Completo E perfeito Amor sem fim Amor sem fim Não esconde O medo De ser Completo E perfeito Viva o valor vermelho de todos vocês! 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 Viva o valor